A todos vocês que me acompanham no Overwatch, por favor, eu peço a gentileza de deixarem aquele follow e me acompanharem também no Apex Legends. Vocês sabem que o Overwatch tá foda, a prova disso acabou de acontecer, a gente tentando, né, entrar na ranqueada e tomando DC, do nada, tá? Ninguém tem paciência, brother. Quando você tá no Raelo, principalmente, tentando buscar um mestre, tentando fazer um grão-mestre e toma um DC e perde 50 pontos, como vocês já viram no vídeo do YouTube acontecendo, tá foda, tá foda. Então eu convido vocês, com muito carinho no coração, a me acompanharem no Apex Legends também. É um jogo foda, tá? É um Battle Royale super dinâmico, é correria e tirambaço o tempo inteiro. Então eu agradeceria se vocês me dessem essa moralzinha, porque realmente nós precisamos de suporte. Ok, temos um Ryan, temos uma D.I.Va, sim. Vai mesmo jogar LOL, cara? Sim, já tá instalado, já joguei uns partidos, já, é sério. Você tá rindo, mas eu joguei anos de Dota, joguei anos de Dota e a comunidade do LOL, querendo ou não, tem muita gente, né? Cara, olha essa moeda se oferecendo aqui embaixo. Essa moeda se oferecendo muito, ó. Essa moeda se oferecendo muito aqui, ó. Se ofereceu a moeda, se ofereceu a moeda. Venha atrás de indivídua, venha atrás de indivídua. Rogão, tomou stun. GG, só empurra a carga. Tem uma sombra ali, mas ninguém se importa. Pô, Desce, você lembra... Só empurra a carga, vou, 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 vou. Lembro, lembro. Você lembra dos dois Vitor? Lembro, Vitor. Eu sou um Vitor. Eu tava passando, ele falou assim, ali, 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 ali. Eu sou ele, cara. Viu como é que eu lembro? Que eu não sou cheio de bullshit, eu lembro pra caralho. Minha memória é sinistra. Vou tirar o escudo do Ryan. Caralho, tem um hog aqui. Quem é um hog, quem é um hog. A sombra vai pro inferno, vai. Mandei aquele zone, mas a sombra não respeitou, né? E esse pulinho da Ana me tirou também. Tirou do sério. Aqui dentro, aqui dentro tem a armória. O cara é o Mr. Daniel. Tem um bang. Pulou. Aí me... Macri 2. Mouse 2, Macri. Mouse 2, Cri. Desce esse escudo aí, Ryan. Nunca te pedi nada. Vamo lá. Desguei o último tiro. Essa é a diferença de um player bom pra um player excelente, tá ligado? Um tiro no Ryan, velho, você não pode errar. Você meio que não pode errar, tipo, nunca. Ou um tiro dessa distância aqui. Em sombra. Opa. Tô hackeado. Fudeu. Ele tem as balas erradas, cuidado. Batei o curso. Tem roda na carga. Deletado, bocogô. Brother, M2... Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica triste, não. Fica triste, não. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Hã? Hora de acertar as contas. Volta aí. Pô, pra mim aconteceu isso aí duas vezes na última partida. E aí, logo eu sei que já tá puto por isso. Tá um lixo, cara. É a grupa aí, mano. Depois dessa eu vou pro Apex Legends. Oi. É lógico, velho. Caraca. Pô, mas não dá não, mano. Dá mó raiva, cara. Tem 25 milhões de jogadores no Apex e o servidor não cai, velho. Meu Deus, não tomo DC. Não é? Não, tipo, não dá pra saber o que que tá acontecendo, velho. E não fala nada. Fica tudo enfalado. Vamos ver o Ryan. Peraí esse McCree aqui atrás. Bolinha down. McCree down. Go, go, go. Cadê o nosso Ryan? Ryan, eu tenho escudo. Vai, vai, vai. Vamos agressivar, ó. Full agressivo. Sou full agressivo. Não, 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 não. Acordaram, Rog. Caralho. A sombra quase tá indo. Ah, eu usei minha bolha! Eu usei minha bolha! Ah, tive... Eu tomei uma cura. Eu usei minha bolha. Ai, 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 ai. Caras, eu sei que vocês... Cara, se vocês não gostassem de me ver jogando Overwatch, eu não teria tanta gente assistindo, tá? Eu não adivinha atrás aqui comigo. Mas, cara... Tá de sacanagem, não tá? Parece que tá de sacanagem. Parece que é de propósito, velho. Então é difícil, velho. Eu não... Eu não vou me... Eu não vou ficar dando stress, não, velho. Eu convido todos vocês... Eu convido todos vocês a me acompanharem no Apex Legends, que é o próximo grande jogo aí da nossa geração, com certeza. Aí ele não vai cagar o joguinho. Tá maravilhoso, tá gostoso. Tô me divertindo jogando. Porque isso aqui é... É brincadeira. Isso aqui é inaceitável. Olha esse Ryan louco. O que aconteceu, Ryan? O que aconteceu, Ryan? A briga é meu Ryan. A briga é meu Ryan. A briga é meu Ryan. Claramente é meu Ryan. A briga é meu Ryan. Porque... Ali é puta merda. Tá pagando a Lúcia. Tá pagando a Lúcia. Briga, você é meu Ryan, velho. Vou te dar a bolha. Aqui, ó. A briga é full Ryan, velho. É full tank. Main tank. Tá na frente do Ryan o tempo inteiro. Cadê meu Ryan? Tá ali na caga. Eu tenho ult. Eu tô em ult. Quem tem combo? Ninguém, mas vamos. O Arito Itaco. Isso, Arito Itaco. Deletou ali. Pede pra Lerfar. Isso aí. Tá bom, não. Tá bom, não. Acha, meu sorte. Comparado com o Overwatch, o Apex é mais leve ou mais pesado? Mais leve. Depende da sua configuração, mas mais leve. Mais leve. Se jogar tudo no mínimo, igual eu jogo o Overwatch aqui. A briga é meu Ryan, velho. Olha só. Briga... Ó, ó, ó. Ó, agressivona, agressivona. Full agressivo, Ryan. Vai, eu tenho bolha. A gente pode vir pela direita também e pegar o High Ground. Aí, oi. Opa. Tiramos. Nosso Ryan morreu. Você te voa agora. Caratinho. Tem uma mini diva aqui na carga, velho. Sando sacanagem comigo. Eu ia abraçar. Laserpeira, laserpeira. Eu ia abraçar o... A investida do... Ok, deu. Caramba. Ah. Apex é meio mais pesada, o pessoal tá falando. É, vem otimizações aí, né? Eles acabaram de lançar também. A briga tá indo ali por baixo, ó. É inocente. Não assiste o Overwatch Contenders, ó lá. Não assiste o Overwatch Contenders, ó lá. Ó, ó, ó. Briga, vem High Ground. Então, por que a gente não fica ali em cima? Porque de dentro do spawn, uma Widowmaker, um Hunters, consegue... É, conseguir a Batz ali. Consegue pegar a Batz ali. A Fara, a mesma coisa, ó. Muito exposta. Tem Doomfist, ó. Que ela anda e vai rodar. Tem gente vilicosa. Tão passando por ela. É uma Doomfist. Que legal. Aí, eu agradeço a gentileza. Tô indo pro Choke. Já tem gente ali. Metendo bala. Vai, Ryan. Isso, martela mesmo. Martela mesmo. Se peguei dessa vez. O Bolinhas tá ali em cima. O cara é Bolinha e ele é uma Bolinha, efetivamente. Agora seria bom ter uma Kree, alguma coisa que dá stun. Uma Briguita. Tem um Bolinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem me deu a zoa pra lá? Vamos lá. Não é mesmo. Não, Ryan. Não, Ryan. Full agressivão, BR. Ryan mais agressivo do Brasil. Só vai, brother. Tem Graviton. Caralho, que rolhazinha, velho. Pega lá o Graviton. Olha onde que o Ryan foi. Olha onde que o Ryan foi, velho. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Igual o Galvão Bueno. Olha o que ele fez! Ok. Espera o Ryan. Olha o que ele fez! Cheguei! Pode ajudar. Que boas desse Dom Fischer, velho. Na Amaral. Pronto. Do Fistão. Na Amaral. O cara é chato. Adivinha lá. Salve a Ana. Fritei o Ryan. Consegui o bonitinho da Orisa. Mas que porra. Consegui o bonitinho da Orisa. Isso aí no YouTube, nos comentários, cara. Até hoje, mano. Consegui o bonitinho da Orisa. Se venha lá. Não estende não, não estende não. Tenho Graviton. Tenho Graviton. Para. Tá preparada, velho? Vou fazer uma criatividade aqui. Vem aqui atrás da gente. Fazer uma criatividade aqui. Fazer uma criatividade aqui. Fazer uma criatividade. Fazer uma criatividade. Quando chegar na reta aí, eu voltar. Criatividade, 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 criatividade. Faro, tá pronto? Só vai, só vai, só vai. Aê time! Full criatividade, ó. Né? Zara é criatividade, Zara é criatividade. Zara é criativa. Zara é criativa, Zara é criativa. Quem nunca? Zara é criativa. Zara é criativa. Zara é criativa. Zara é criativa. E por que meteoro? Hum, mas por que conseguiu levar dois, velho? Ah! Eu pensei que eu tinha entrado na frente. Pensei que eu tinha entrado na frente. Como é que é essa porra desse meu aqui, velho? Desse bautista. Nossa! Ok! Se é assim, tamo junto. Full energias. Full energias. Caralho! Mata esses dois tanques, pelo amor de Deus! Tomei um beijo. Tomei um beijo. Diga alguma coisa pra canterado de um Fischer, por gentileza. Orbe de Zenyatta. Qualquer tipo de Stump. Esse velho saco não tá falando nada, ele tá fazendo mó barulhão, né? Não fiz por trás. Não fiz por trás. Ali, ó. Dentro da igreja, dentro da igreja. Cadê o Ryan, velho? Vai, Ryan. Vai, Ryan. Eu apertei a bolha, velho. Eu apertei a bolha, velho. Eu apertei a bolha. Passou o Raptão. Peraí. Aí, tomou. Aí, tomou. Aí, tomou. Aí, tomou. Aqui dá pelo menos minha bolha lá na frente. Tá foda. Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Hook do Rog. É bom contra do Fisch. Do Finst. Foco! Foco de dano é bom contra do Fisch. Mas aí, você vê que tipo, a galera não tá focando muito, né? Tem alguém aqui morto. Tá com mal. Ah, eu tenho. Tá com mal. Tá dentro da igreja ali. Nossa, esse velho do saco. Pelo amor de Deus, velho. Tem Macri comigo aqui atrás, ó. Mata, mata, mata. Toma. Fala. R 신기んだ frontline. Quase que eu tomo outro abraço, velho. Foco de 1, velho. Quase que eu tomo outro abraço. Ok Aí é beleza, né? Você junta todo mundo, vem o Ryan A primeira coisa que ele faz É passar Uma parada e dar o Completamente Mata a maioria, mata a maioria Foco, 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 foco Tenho retardado A parte de valer Isso aí Falou deste Vai perder Vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar, perdeu Ganhou Hora de acertar as contas Os times do Ouro São tão abacalhados que você Acaba tomando umas decisões Meio questionáveis, tá ligado? Tipo, no desespero assim Porque tudo sai muito de controle Muito de controle Olá, nerdinhos Sejam todos fãs de Overwatch Bem-vindos ao final do vídeo Do Ouro Bem-vindos ao final Se você assistiu até aqui Você é um dos fortes E deixa aí nos comentários Rantaro Pra que a gente possa interagir Valeu Deixa o seu like Compartilha Se inscreve Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho